Hoje no quadro Minha Família, Minha Base, nós vamos conhecer a história do casal Rômulo e Felicidade. Eles que são casados há 19 anos, integram a Comissão Arquidiocesana da Pastoral Familiar. Constituir uma família atualmente não é uma tarefa fácil. É necessário muito amor, uma boa base e ainda seguir os ensinamentos deixados na Terra por Jesus Cristo. Mas em alguns casos, a família é constituída para além dos laços de sangue. É o caso da família do Rômulo e da Felicidade, que decidiram ter quatro filhos, dois biológicos e dois adotivos. Eles contam com detalhes sobre o início da história deles enquanto casal. A gente se conheceu na vivência de trabalho há 21 anos atrás. E dessa vivência, a gente despertou sobre o relacionamento afetivo e viu as características uns dos outros que trouxeram a nossa aproximação, a nossa experiência de casal. Aí a gente, dessa convivência e amigos próximos, a gente começou a se conhecer na fase de namoro, de namorados. E aí a gente foi consolidando esse amor, esse afeto e o desejo já de realmente constituir uma família. Essa certeza de que tínhamos descoberto um no outro, esse parceiro, para formar uma família, uma família cristã. Pronto, eu e o Rômulo nos conhecemos no trabalho. Eu já tinha algum tempo na empresa e ele foi mais, digamos assim, ele era recém-contratado. E a gente começou a se identificar com relação aos nossos objetivos, nossos projetos. E daí a gente despertou para o namoro e a gente, nós passamos o quê? Acho que nós passamos menos de um ano namorando e praticamente quase um ano noivado, né? Então nós, assim que começou a nossa relação, a gente já tinha certeza de que a gente queria realmente constituir uma família. E a gente queria constituir essa família fortalecida na fé, né? Então qual foi o nosso primeiro passo? Foi realizarmos o casamento na igreja, né? Então nós fizemos todo o processo de curso de noivo, fizemos todo o processo para que a gente fizesse realmente o casamento na igreja. Após o casamento, o casal pensando em constituir o quanto antes uma família, já decidiu ter o primeiro filho. Mas o que eles não esperavam é que rapidamente a tão sonhada família iria aumentar e rápido. Felicidade relembra com detalhes essa época. Certo, a gente, logo que a gente casou, a gente já teve o nosso primeiro filho, né? E aí, bem depois, né? Bem depois, assim, acho que uns dois anos, a gente já acolheu nossos dois outros filhos, né? Que são nossos sobrinhos, que a gente, hoje nós somos pais deles, né? Por um problema de saúde da minha irmã, ela tinha um problema de saúde, de câncer. E aí veio a falecer e a gente deu continuidade nesse processo de educação deles. E aí, acho que mais ou menos uns três anos depois, quatro anos, a gente recebeu o nosso filho mais novo, o Ricardo. Então a gente deixou a nossa família com quatro filhos. E aí a gente sempre é preocupado em dar para eles essa orientação, né? Essa base familiar, né? Que a gente sabe que hoje a sociedade, ela prega diversos valores, né? E se a gente não tiver essa base enquanto família, né? Esse fundamento que a gente tem na igreja, fica mais difícil a gente fortalecer, né? Deixar com que eles fiquem vulneráveis ao mundo lá fora. Então essa é a nossa preocupação. Que às vezes a gente se dedica bastante, né? E às vezes algumas pessoas nem entendem por que a gente se dedica tanto à igreja, né? Mas o nosso objetivo é esse, né? Fazer com que eles tenham o exemplo e fazer com que eles possam seguir uma vida realmente pautada no que a igreja prega, né? Rômulo também fala sobre essa experiência desafiadora que teve no início do seu casamento com a felicidade em criar quatro filhos. São filhos de fases diferentes, né? Então a gente teve que se alinhar, né? Então foi um afeto, um amor que foi se multiplicando, que foi amadurecendo e buscando entender o momento de cada um, né? E se refortalecer através da amizade, do diálogo, né? Da procura de ofertar aquilo que a gente tem de melhor, que é a nossa essência, né? Então é gerar essa oportunidade de se ofertar para o outro. Ele revela ainda qual o seu principal desejo para o presente e futuro dos quatro filhos. Nosso principal desejo para cada um deles é isso, é construir essa relação verdadeira entre pessoas, né? Que busquem ser fraternos, que saibam conviver com os demais e com os diferentes, né? No sentido de acolher dentro da sua verdade, né? Daquilo que eles tiveram como base, essa vivência, não só conosco, mas com as pessoas que estão ao nosso redor, ao redor deles, para que eles também se desejarem, né? E tiverem essa vivência, essa oportunidade, esse desejo de formarem suas famílias, que eles tenham esse alicerce. Às vezes se cria um plano para a constituição de uma família. Não foi diferente com o casal, Rômulo e Felicidade. O que eles não esperavam era que Deus tinha planejado algo diferente para eles. Rômulo conta o principal desafio nesses 19 anos. O principal desafio é a gente gerar maturidade, né? Uma família que estava se formando, formando de uma maneira que não projetada por nós, mas por desejo de Deus, né? E ele foi nos preparando, foi nos fortalecendo, foi gerando as oportunidades para que a gente superasse os nossos desafios, as nossas experiências, os reveses da vida, né? As dificuldades que iam se apresentando. E através dessa vivência na presença de Deus, essa gratidão que a gente tem, né? Por sua presença em nosso meio, né? No meio dessa família que a gente foi vivenciando cada etapa, né? Não é fácil os desafios do dia a dia, mas ele nos alicerçou, né? Tivemos essa oportunidade de muitas pessoas próximas, que a gente foi amadurecendo, a maneira de conduzi-los, de orientá-los, né? De buscar transmitir para ele a alegria, né? Dessa presença de Deus, dessa vivência, de respeitar o outro. Já a felicidade fala sobre a inspiração que recebeu e ainda recebe de José e Maria na criação dos filhos. Nós temos, né? A Sagrada Família, né? Como exemplo para a gente, é que eles eram bem dedicados, né? Então, quando a gente assume esse papel de mãe e de pai, né? A gente tem que ter essa meta, né? Qual é a nossa meta? Deixarmos que a nossa família seja fortalecida, né? Então, não é só mar de rosas, né? A gente sabe que toda família tem dificuldade, tem problemas, mas a gente precisa conscientizá-los, nós também temos consciência, de que a gente precisa ter um fortalecimento, né? Então, a gente busca essa dedicação enquanto casal, né? E também com os nossos filhos. Afonso, o filho mais velho, conta como exemplo dos pais na igreja e em casa, o fez seguir nos mesmos passos. Eu vejo isso desde quando eu era pequeno, né? Desde quando eu sou pequeno, que é que sou, não, era pequeno, né? Eu sempre me levavam para novenas, sempre aqui na comunidade em si. E a gente sempre foi crescendo dentro desse meio, né? Tanto com os outros casais, que a gente sempre estava partilhando, a gente sempre estava junto com os outros filhos, os outros casais, e aí era meio que um caminho natural. Então, a gente foi seguindo várias etapas dentro da igreja. A gente participou da infância missionária, eu já fui coroinha, já participou de grupos de jovens, já vivenciamos o EJC, e vivemos outras coisas dentro da igreja, junto do exemplo deles, né? Porque a gente sempre via eles participando de vários eventos da igreja, sempre levando a gente junto, e a gente se sentia acolhido para também participar. Então, não foi algo que foi forçado. A gente já fazia parte daquilo tudo, então, isso tudo só, a gente só leva para a nossa vida de hoje. Ele revela ainda como se sente em fazer parte dessa família que vive e sempre busca seguir o exemplo de Cristo. No começo foi um pouco mais complicado em si de você ter uma experiência de uma outra casa e viver uma outra experiência, principalmente na época que eu era o adolescente da casa, então eu era o rebelde que quebrava tudo. Mas com os anos, a gente foi aprendendo e foi vendo que as coisas eram necessárias de como tinha que acontecer. Então, a gente foi vendo o esforço, foi vendo o empenho, foi vendo tudo, e hoje em dia a gente se sente muito mais parte do que quando a gente entrou. Então, não existe uma diferença de quem é sobrinho e de quem é filho. Todos nós somos tratados e somos iguais. Não existe aquela diferença de tio, somos pais e filhos. Então, não existe, como a gente se sente, a gente se sente pertencente dentro de uma família. Ricardo, o filho mais novo, também conta como é para ele fazer parte dessa família. Bom, eu vejo de forma muito positiva. Desde pequeno eu sempre participei de grupos, como a IAM, vários grupos, Eucaristia, Crisma agora. Já fui coroinha aos meus 10 anos, sempre fui coroinha. Aos 13 anos acabei saindo por alguns motivos pessoais. Aí, agora estou na liturgia. Eu sempre peguei o exemplo deles, vendo como eles falavam com as pessoas, tratavam a sua fé, participando de eventos, via sempre como eles eram tratados. E é uma inspiração para mim. Quero futuramente ser alguém como eles. A família, anualmente, faz a renovação dos sacramentos do batismo e matrimônio para revitalizar a relação com Deus, sempre agradecendo e buscando estar atentos para os planos que ele tem com a família. Minha família, minha base! Minha família, 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 minha